Eu sou Micael e a Priscila, nós tivemos o privilégio hoje de inaugurar a capela Nós ficamos assim espantados com o local, com a acomodação, com o serviço Nós temos nosso sonho realizado aqui hoje, nesse espaço aqui, foi muito bom E nós recomendamos para qualquer pessoa que vem estar aqui, assinamos embaixo Foi perfeito o serviço, perfeita a festa, perfeita a acomodação, decoração Cada ponto foi atendido e foi até superar a expectativa nossa E isso, todos os espaços, DJs, a Lilian, o Brito, o DJ, as assessoras, todos, os cozinheiros, todos Estão de parabéns, porque eles superaram as nossas expectativas e mais que realizaram, só é a nossa De passar aqui no mercado de pessoas, e de parabéns Muito obrigada Muito obrigada Obrigada